Olá pessoal, tudo bem? Girocivil Rodrigo. Hoje nós vamos calcular um bloco de duas estacas, ok? Para isso nós vamos utilizar aqui a ferramenta do CalculaCivil, que é o nosso site, que calcula esses blocos. Vou deixar o link na descrição também, beleza? Antes de tudo nós vamos então aqui no nosso menu do CalculaCivil, vamos dentro da parte de fundações, escolhemos aqui dentro das ferramentas bloco de estacas. Aqui, claro, já começa com o bloco de uma estaca, no nosso caso nós vamos escolher o bloco de duas estacas. Já lembrando que aqui calcula também blocos de um, dois, três ou até mesmo quatro estacas, tá? Vocês podem ver aqui, até quatro estacas são os blocos mais utilizados aí em estruturas convencionais. Nosso caso seriam duas estacas, que é o bloco que a gente fez numa obra executada esse mês. Nesse caso nós tínhamos um pilar de 15 por 30, ok? Carga no pilar, nesse caso aqui nós precisamos colocar a carga já majorada aos esforços, tá? Multiplicados por 1.4, nós tínhamos aqui aproximadamente 300 kN ou 30 toneladas-forço, trabalhando com estacas de 30 cm. Lembrando, o bloco da estaca, a dimensão do bloco, a altura do bloco está totalmente correlacionada com o tamanho da estaca e com a carga aplicada, ok? Depois nós selecionamos a armadura e o FCK do nosso concreto. Então quanto mais resistente o nosso concreto, mais compressão na biela ele vai admitir e vai admitir uma inclinação menor. Então aqui no nosso caso, utilizamos o concreto FCK 25 mesmo, mas aqui vocês podem selecionar até o FCK 50, que não é comum para fundações. Normalmente para fundações a gente fica entre 20, 25, 20, 25, mas tem as opções aqui também de vocês escolherem maior. Lembrando, as armaduras de um bloco geralmente são feitas em formato de gaiola, o que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui, para um bloco de duas estacas, nós temos as armaduras principais, ou seja, a gaiola vertical, os estribos verticais, que aqui está desenhado em azul claro, ok? E nós temos também a armadura secundária, ou estribos horizontais, ou até mesmo chamada armadura de pele, que seria essa armadura aqui perimetral, que está desenhada em um azul mais escuro, ok? Então basicamente essas são as duas armaduras principais dentro de um bloco de duas estacas. E aqui nós podemos ver essa imagem aqui também. Então nós temos aqui, que agora está em azul claro, a armadura de pele, contornando, e a armadura principal, que seria o estribo vertical dentro do bloco da estaca, tá? São fotos aqui, imagens esquemáticas. Então dentro disso a gente vai escolher qual a bitola que a gente quer para essa armadura vertical, eu vou deixar 10, tá? Se a gente ver que vai dar muita área e muitas barras, a gente pode aumentar esse diâmetro. E para os estribos horizontais, eu vou deixar de 6.3, porque geralmente sai uma área de aço muito baixa para os estribos horizontais, que não estão trabalhando de fato, tá? É mais como uma armadura mínima e também aqui por boa prática. E outra importante informação sim, é colocar o diâmetro do seu pilar, ou seja, das barras do seu pilar, porque de acordo com isso, ele vai calcular a altura também da estaca. Então, o diâmetro da bitola do seu pilar também influencia na altura do seu bloco, porque uma vez a gente tem que ter a anclagem mínima aí dentro do bloco, ok? Depois disso é só clicar em calcular, clicamos em calcular e ele vai calcular aqui embaixo automaticamente. Então a primeira parte aqui é os dados que você entrou, ok? Um desenho do nosso bloco, as dimensões, e aqui já começam as respostas. Temos aqui uma distância em destaque de 90 centímetros, a distância útil, que seria a distância altura do bloco menos o cobrimento, 45. A altura do bloco efetiva seria o H, esse H aqui, nós temos 50 centímetros. Comprimento do bloco, ou aqui, 150 centímetros, seria 1 metro e meio. E a largura do bloco 60, claro, nós temos que ter espaço aqui por bloco e mais para passar a armadura e respeitar os cobrimentos mínimos aí também. Verificações da biela. Como eu disse, os blocos de estaca trabalham por bielas e tirantes e é preciso verificar a compressão dessa biela, ok? Para ver se o concreto está resistindo. E aqui nós temos que estamos com uma sobra, estamos com uma folga dentro da compressão da biela. Caso não passe, provavelmente você tem que ou aumentar o concreto ou aumentar as estacas. Entretanto, do modo que o programa calcula, já considera que a tensão deve ficar por debaixo do limite e por isso que ela já atualiza a altura para que sempre essa tensão fique menor que o limite, ok? E a terceira parte seria as armaduras, tá? Então nós temos aqui um esforço na base do tirante de 144 kN. A armadura principal, ou seja, os estribos verticais aqui deu 3.32 centímetros quadrados. Isso equivale a dizer a 6 barras de 10. Claro que aqui ele vai comparar com uma área de aço mínima. No nosso caso, a área de aço mínima deu maior que a necessária. Ele vai usar essa aqui, ok? Que equivale a 6 barras de 10 dentro da nossa estaca. E os estribos aqui, deu duas armaduras de estribo, duas de pele, né? De 6.3, ok? Então aqui seria esse azul clarinho aqui, que seria a nossa armadura horizontal. Também é importante deixar aqui claro que para blocos de duas estacas, é importante ligar o bloco pelo menos em uma direção com vigas de conexão contra os blocos. Aqui para evitar recalços diferenciais e também para evitar instabilidade dentro do bloco, beleza? Rodrigo, e se eu quero fazer com blocos de três estacas? Não tem problema, vocês podem atualizar aqui. Claro, porque o que vai condicionar o número de estacas dentro do seu bloco não é nem o bloco propriamente dito, é a sua estaca. Se você tem um solo pior ou um solo mais ruim, com diâmetros menores da estaca, por exemplo, talvez você com duas estacas não vence a carga vertical. Então você precisa colocar mais estacas. Então por isso que aqui você tem até três estacas. Então como ficaria com três estacas? Supondo que vai ser a mesma carga, tudo igual. Nós vimos aqui em calcular outra vez. Deixamos aqui 12,5. Clicamos em calcular. Ele vai calcular agora o bloco de três estacas. A distância entre estacas continua a mesma, a altura do bloco também. O comprimento é 150, então continua, claro que agora é triangular. 150 faz as verificações da biela, continua passando. E aqui é a armadura. O que passa, que em blocos de três estacas nós temos três tipos de armadura. Nós vamos ter, e aqui nós vamos ver, o que está em azul, diagonal, seria a armadura principal, que vai ficar conectando as três estacas. Aí nós temos a armadura secundária de distribuição e os estribos, ok? E aqui no exemplo vocês vão entender. Então a armadura principal agora é uma armadura que fica conectando os três blocos. E a armadura de distribuição seria a nossa armadura secundária. E a armadura de pele seria a mesma coisa, seria os estribos horizontais em azul clarinho. E vamos lá ver quanto que deu. Então para a armadura principal ficaria seis barras de dez, tá? Em cima de cada, conectando aí as três estacas. A armadura de distribuição seriam duas barras de seis e três, ok? E a armadura de resultado dos estribos seria duas, seis e três também, beleza? Então, bom, espero que tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, ok? Vou deixar o link do site aí na descrição. Inclusive, a pessoa... Vou sortear uma das pessoas que comentarem e curtirem esse vídeo aqui para ganhar um mês de calcula civil aí, sem custo nenhum, beleza? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Conheça o Calcula Civil, nosso site com ferramentas e calculadoras de estruturas, fundações, estimações e mais. Destinado a todos os profissionais da construção civil. Acesse calculacevil.com.br Tchau. 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 Tchau, tchau.